A dificuldade que o homem tem com facilidade de procurar esse trabalho, essa ação preventiva e as unidades e ao médico é um tabu que a gente procura superar que temos que vencer a cada dia, mas a necessidade de se fazer esse trabalho preventivo e aí a nossa estrutura está aqui montada, e aí vamos ver aquela frase, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé, o importante é que nós estamos juntos aqui para fazer esse trabalho preventivo, agradecer a atenção, o carinho de cada um de vocês a colaboração e de uma forma muito especial agradecer ao nosso Tenente Coronel Hinaldo e toda a sua equipe pela mobilização nos abençoe, continuemos firme aí na nossa missão, com fé, com muita esperança, amor para termos muita saúde Obrigado Obrigada, senhoras e senhores, continuam portanto as atividades previstas para esta manhã Tem exames, solicitação de exames, testes rápidos para hepatite, HIV e sífilis Desfaz-se nesse momento este cerimonial Obrigado, senhoras e senhores, continuam portanto as atividades previstas para o nosso Tenente Coronel Hinaldo